Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos mostrar um novo lançamento da Aneng. Trata-se de um megômetro, modelo MH10. Para quem não sabe o que é um megômetro, ele é um instrumento que mede resistências de altíssimo valor e ele é muito útil para poder medir a isolação de certos equipamentos, por exemplo, motores, transformadores, modelos, cabeamentos, de uma forma geral. Motores e transformadores, por exemplo, tem até as chamadas classes de isolação, que eles são especificados em função até de temperatura e tudo mais. Então, é muito útil no diagnóstico de um equipamento desse porte que pode já estar, por exemplo, se deteriorando a parte de o revestimento, por exemplo, de um enrolamento pode estar se deteriorando e gerando fugas em tensões mais elevadas e o megômetro ele detecta isso porque ele mede justamente essa resistência que, apesar de alta, pode não ser alta o suficiente para evitar algum tipo de choque elétrico, algum tipo de fuga, dano no equipamento e tudo mais. Então, ele é muito útil nesse sentido. Esse aqui é um modelo bem interessante da Aneng. Ele trabalha com pilhas, né? Vocês talvez lembrem aí de modelos mais antigos de megômetros, em que você tinha aquela famosa manivela que você girava para poder gerar alta tensão. Porque como é que ele mede as altas resistências? Gerando tensões elevadas, né? Provocando ali o forçando, digamos, a barra do isolamento para poder verificar se ele resiste ou não a aplicação daquela tensão. Então, eu vou aplicar tensões aqui de cem volts, duzentos e cinquenta, quinhentos e mil volts centímetros no dispositivo que eu quero testar a condição de isolamento dele e eu vou receber aqui o valor da resistência medida naquele ponto. Então, a gente tem situações que a gente precisa medir ou resistências muito baixas, que é o caso do miliomímetro que eu mostrei aqui recentemente um projeto muito, muito útil para certas situações e tem situações que eu preciso medir resistências muito altas da ordem de giga ohms, que é o caso de usar o megômetro. Um multímetro, por melhor que ele seja, ele não vai atingir esses dois extremos, nem o extremo do miliom lá com precisão e nem o do giga ohm com precisão. Então, daí a necessidade, muitas vezes, de a gente ter um instrumento a parte. Esse aqui acompanha o próprio megômetro, que ele utiliza seis pilhas a A, justamente para gerar a alta tensão internamente, mas tem uma novidade, ele pode ser também alimentado com uma fonte externa de doze volts, o que é bem bacana, tá? Para quem usa ele de forma constante, não usa em campo, cê pode utilizar uma fontezinha ou as pilhas, ele é portátil, não é muito pesado, tem um display bem grande aqui. Acompanha as pontas de prova, duas pontas de prova com dois jacaréis aqui, duas garras de jacaréis a mais para poder fazer as conexões e o manual, o manualzinho, na verdade, um panfleto de instruções aqui com as características, ok? Um pequeno manual e vem essa essa pastinha aqui para poder transportar o seu instrumento, ok? O uso é bem simples e nós vamos fazer alguns testes aqui. Primeiro, a gente liga aqui na primeira chave rotativa, ele já mostra que na escala de ACV, ele mede tensão até setecentos e cinquenta volts, então também serve como voltímetro, cê pode usar ele como voltímetro nessa função, nessa primeira posição aqui. As outras posições são as tensões que eu vou injetar. Aqui nesse botão de range, ele tem aqui um um range duzentos mega e um range dois mil mega, né? Deixa eu aproximar aqui, aqui eu vou escolher o tipo de teste que eu quero que eu quero fazer. Se for um isolamento muito grande, eu posso escolher aqui o de dois mil mega, pressionando a tecla. Lembrando, pessoal, que uma ótima opção de pedir componentes é pela UTSource BR. O site é todo em português, os preços estão em reais e você tem toda a sorte de componentes eletrônicos. Dá uma olhada só na lista de componentes passivos que eu tenho aqui. Uma variedade impressionante de resistores, capacitores, cristais, conectores, indutores e tudo mais. Fora os componentes ativos, CIs raros de achar, transistores também originais. Vale a pena dar uma conferida no site. Voltando pro nosso vídeo. E soltando, eu vou trabalhar na faixa de duzentos mega, ok? Aqui eu tenho um backlight, ele ilumina bem. Aqui é o meu display. Aqui ele vai indicar nessa lâmpada quando eu tiver carregado, quando eu tiver com a tensão de teste ligado e aqui vai ser o teste, quando eu vou injetar a minha tensão, ok? Eu vou usar esses dois bornes aqui para poder injetar a tensão de teste e aqui esses dois aqui do meio seriam pra testar usando o voltímetro, né? Caso queira usar o voltímetro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, vou apoiar ele aqui assim, é medir no multímetro. medir no multímetro, a gente mede, por exemplo, a entrada do multímetro. Então, vou botar aqui, ó, line, esse L aqui o primeiro e esse E aqui que é o segundo line. Ok. Agora, eu vou aqui no multímetro, pegar aqui o multímetro, vamos botar na escala de tensão e vamos, eu vou conectar aqui. ó, o multímetro direto nele, deixa eu tirar esse esse isolamento aqui. Esse isolamento, ele tem uma pequena rosca na ponta que você pode encaixar aquelas garras que vieram pra poder fixar, por exemplo, em motores, transformadores pra testar os enrolamentos e o isolamento dele. Vamos colocar aqui uma e aqui a outra. eu vou botar aqui na escala de cem volts, pode ser duzentos mega, tá lá, agora eu vou dar, vou pressionar teste. Ok, ele tá injetando cento e dez volts, ele tá medindo aqui, ó, cento e dez volts e tá medindo aqui dez mega cravado. Ok, vocês conseguem ver aí? Dez mega aqui? Dez mega, ou seja, é a resistência do meu voltímetro, a gente sabe que os voltímetros digitais, os multímetros digitais muitos tem dez mega de impedância de entrada, ele tá medindo a impedância de entrada do meu multímetro e tá mostrando que eu tô injetando cem volts, tá? Vou aumentar pra duzentos e cinquenta. Olha lá, duzentos e cinquenta, duzentos e um, continua mantendo a minha impedância de dez mega ohms, tá? Tá interessante pra testar o funcionamento, eu vou desligar a teste aqui, ele desligou o HV, não tem mais, ele mesmo se autodescarrega. O uso do megômetro é precisa de algum cuidado, porque repare, ele vai injetar uma tensão elevada, chegando até mil volts. Então, existe um risco de choque elétrico pra quem estiver manuseando, tem que tomar extremo cuidado, tomar cuidado de observar essa luz de alerta aqui que a alta tensão está ligada e só manusear as pontas quando tiver apagado aqui, tá? Do contrário, você corre o risco de levar um choque elétrico, portanto, cuidado ao usar o megômetro. Ele não é um instrumento comum, como um multímetro que é inofensivo, ele pode causar um choque elétrico, então, a gente precisa tomar essa, esse cuidado. Bom, pessoal, vamos começar aqui o teste com esse motorão, o motor AC e eu vou testar aqui o isolamento dele dos terminais de alimentação aqui da bobina para a carcaça, pra ver se tem algum tipo de fuga. Então, eu vou pegar esse primeiro terminal aqui e vou pegar aqui direto no eixo dele que está na carcaça, ok? E a gente pode aplicar aqui, por exemplo, começar com tensões mais baixas, só pra verificar, inclusive num range menor aqui, um range de 200 mega. Ok, deu infinito, apertei teste, deu infinito, ou seja, já vou subir pro valor máximo até 2 giga ohms e vamos já colocando 250 volts. Ok, 500 volts. Ok, infinito, mil volts, infinito, ou seja, o isolamento tá perfeito, não tem problema nesse motor do enrolamento para a carcaça, ok? O motor tá sem problemas, a gente pode testar isso, isso vale, sei que é um motor monofásico, né? Mas vale pra qualquer outro tipo de motor. A diferença é que você tem que testar enrolamento a enrolamento e a resistência de isolamento entre os enrolamentos e também entre cada enrolamento e a carcaça. Fazendo isso e ele estando com uma resistência muito elevada ou próximo de infinito ou acima aqui da escala, ele está ok. Ok? É óbvio que em algumas situações você tem alguma tolerância, principalmente variando com a temperatura. Agora nós vamos testar dois transformadores aqui, primeiro esse transformador aqui mais parrudo, de cinco amperes, eu vou testar do primário, então eu vou ligar uma ponta de um lado primário para o secundário, pra qualquer outra ponta do secundário. O transformador tá em bom estado, tá funcionando, mas eu quero verificar o isolamento dele, tá? Então vou começar com duzentos e cinquenta volts, escala máxima, deixa eu tirar a escala aqui da frente, vamos lá, testando, ok, infinito, vamos a quinhentos volts, também e vamos a mil volts, ok, isolamento total aqui, galvânico entre primário e secundário. Agora eu vou testar entre o primário e a carcaça. Aqui a gente tem que verificar um ponto que a gente consiga fazer contato aqui sem o verniz, né? Fazer um contato direto. Qual o objetivo aqui, né? Cada vez que eu aumento a tensão de teste, eu procuro furar o dielétrico aqui do meu equipamento, ou seja, furar esse isolamento que é o dielétrico, né? Se eu conseguir fazer isso, ele vai medir alguma resistência, ela pode ser aceitável ou não, conforme as tensões envolvidas. Vamos começar com duzentos e cinquenta volts. Tá infinito. Quinhentos volts também. E mil volts também, ou seja, isolamento total aqui no primário. Agora eu vou testar finalmente do secundário, mesma coisa para a carcaça. Vou testar direto com quinhentos volts, que eu já tenho uma grande possibilidade de eleitar ok, ó, quinhentos volts ok, e mil volts, ok também, sem problemas. Desliguei, esperei apagar a luzinha vermelha para poder desconectar em segurança. Agora vamos testar um outro transformador. Esse aqui, que é um transformador novo. E vamos verificar o isolamento dele. Eu vou começar com o isolamento de primário para secundário. Vamos começar com cem volts. Esse aqui é um transformador de doze mais doze por dois amperes, tá? De fonte de alimentação. Repara que aqui a gente já tem alguma coisa sendo medida aqui. Eu estou injetando cem volts e já está dando aqui um ponto dois giga, mais ou menos. Ou seja, ele não está cem por cento isolado. Embora esse valor seja tão elevado que provavelmente não vai causar nenhum problema, até por conta das tensões que eu estou trabalhando com ele. Um ponto dois giga, mil duzentos e quarenta e três mega que ele está medindo aqui, é realmente um valor muito elevado. Vamos jogar uma tensão maior, em duzentos e cinquenta volts, eu caio para um giga. Se eu colocar quinhentos volts, vai para novecentos mega e mil volts, setecentos e sessenta, mais ou menos, setecentos e cinquenta. Vai variar um pouquinho aqui. Acima de setecentos mega, tá? O isolamento colocando mil volts entre primário e secundário. Ele não está igual àquele outro, a gente já reparou que tem realmente uma diferença. Agora, o mais importante do que esse isolamento entre primário e secundário, que sempre há uma tolerância em alguns casos, é a gente medir para a carcaça, né? Na carcaça a gente tem até o risco de choque elétrico, ou problemas mais graves quando você tem um isolamento rompido para a carcaça. Então, eu botei aqui na carcaça e vou manter aqui o primário, tá? Vou manter aqui o primário. Vamos testar direto com mil volts na escala máxima. Tá, infinito. Ou seja, o isolamento do primário, ele está ok. Agora eu vou botar no secundário. Qualquer fio do secundário. Infinito também. O isolamento perfeito para a carcaça e isolamento entre primário e secundário não está cem por cento, embora é aquilo que eu falei, está dentro da tolerância, você pode usar esse transformador. Ele não indica um curto de primário para secundário. Um giga aqui que eu testei em duzentos e cinquenta volts, está muito longe de ser curto ou algo do gênero. E eu não vou estar trabalhando com quinhentos volts nele, né? A gente vai estar trabalhando aqui com cento e vinte e sete ou duzentos e vinte na entrada e a saída vai ser de vinte e quatro volts, doze mais doze. Então, muito provavelmente, ele pode ser usado sem grandes riscos. Mas é bom ficar de olho, né? Provavelmente, algum pequeno detalhe aqui nos enrolamentos, está criando essa resistência aqui, ao contrário desse outro modelo mais parrudo, que deu infinito de primário para secundário em qualquer posição, tá? Então, aqui são alguns dos exemplos que a gente pode fazer. Um outro exemplo aqui, eu vou testar esse relé aqui. Esse é um relé de ar-condicionado para vinte amperes. Eu vou testar o isolamento dele da bobina para o contato. A gente sabe que o relé faz um isolamento galvânico, né? Ele isola uma área da outra. Você energiza ele pela bobina, então a bobina está nesse ponto aqui, um dos pontos da bobina, e o outro lado, que é o lado dos contatos, é totalmente separado da bobina, não há como ter condução de um lado para o outro. Então, eu espero que seja infinito aqui, né? Garantindo que ele realmente está isolado. Vou botar quinhentos volts por questão de segurança. Ok, infinito e vou a mil volts. Infinito também. Então, o meu relé está perfeitamente isolado. Todo tipo de dispositivo que tem isolamento galvânico, você pode testar com megômetro. Assim como motores e transformadores são as principais aplicações para esse instrumento interessante. Segundo o fabricante, ele é um CAT4. A gente deve trabalhar até seiscentos volts em CAT4. As medidas AC são feitas diretamente aqui. Você tem um voltímetro AC. Pode medir aqui. Ele trabalha de quarenta hertz a quatrocentos hertz, se eu não me engano. Vou pôr perto disso, tem que conferir no manual. E o backlight bem legal para você ver em regiões mais escuras, ok? Com pouca, com baixa iluminação. Você visualiza muito bem o display, além de ser grande, tem essa iluminação. Gostei bastante do instrumento, eu pedi ele da Banggood. Chegou para mim sem nenhum tipo de taxa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. O produto da Nenga Nenga tem se mostrado um fabricante aí de produtos de boa qualidade. Tem essa borracha de silicone aqui em volta. Ele é bem robusto, digamos assim. Creio que proteja bem aqui de impactos, já que esse é um tipo de instrumento que a gente trabalha não só em bancada, mas também trabalha em campo, né? Então é interessante que ele tenha um mínimo de proteção. O range dele, como eu falei, ele vai de ponto um mega, ok? Ponto um mega ohm, medida, até dois mil mega. Sendo que se você medir resistência muito baixa, é bom você usar esse range menor aqui, até duzentos mega, que vai trabalhar melhor. Para fazer um teste de isolamento daquele que precisa estar realmente cem por cento isolado, a gente joga na escala máxima de dois mil mega, que são dois giga. Acima de dois giga, ele vai indicar infinito, tá? Isso significa que está completamente aberto. Ele não detectou. Se houver alguma resistência ali, pode haver, em algumas situações, vai ser muito maior que dois giga. Então, ou pode exigir até tensões mais altas para você quebrar aquele de elétrico. Há megômetros industriais que injetam até quinze mil volts, tá? Ou até mais. Então eles conseguem medir resistências muito maiores. Esse aqui é um modelo, obviamente, para uso geral, serve tanto para elétrica, motores, transformadores, etc., como para eletrônica, para medir isolamento calvânico. Ok, pessoal? Bom, é isso aí, um instrumento novo, bacana, acho que vale a pena dar uma olhada para quem, para quem precisa medir isolamentos de equipamentos, principalmente transformadores, do ponto de vista de eletrônica e alguns motores também. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostarem, não deixem de clicar no like e se inscrever aqui no canal, para receber aí as notificações, marcando sempre o sininho. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.